A Bela e a Fera Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor, e sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade, escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. E apesar de não podermos ficar com o rosto de estranho, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Distribuição World Vision Versão brasileira Dubla Video São Paulo Uma artéria fica obstruída e evita que o sangue chegue a uma parte em particular da rede vascular. Neste caso, as veias que alimenta o cérebro. É um pseudocoma. Perda de todas as funções motoras e algumas funções sensoriais. Em outras palavras, ele não pode se mover e não pode vê-la. Está dizendo que ele está cego? Sim. Mas acreditamos que ainda posso ouvi-la e entender o que está dizendo. Está estabilizado agora. Estamos otimistas com uma recuperação parcial. O quanto otimistas. Você deve se preparar para qualquer possibilidade. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Acrescente distância entre vocês. Entramos em um vício. Havia coisas que eu não queria contar a ele. Sim. E coisas que não podia contar a ele. Catherine, ainda há tempo. Estou tentando compreender seu lado disso tudo. Eu nem sei se você pode me entender. Mas espero que possa. Porque eu quero que saiba que eu amo você. E eu estou aqui. Papai. Quero que saiba que estou bem. Muitas coisas mudaram para mim nos últimos dois anos. Mesmo que algumas vezes você não tenha entendido essas mudanças, você sempre confia em mim. Você lembra quando disse que o que a mamãe queria para mim era que eu fosse feliz? Isso... Isso é uma coisa complicada. Mas... Eu sou feliz, papai. Sou de verdade. É só que... Tem uma parte de mim, papai, que eu não pude mostrar a você. Sabe... Eu não estou sozinha. Existe alguém em minha vida. O nome dele é Vincent. Quando eu sofri o acidente, foi Vincent quem salvou minha vida. Aqueles dias em que estive desaparecida não foram perdidos nem esquecidos. Eu estava com ele. Me curando. Aprendendo coisas sobre mim que talvez eu jamais teria conhecido. Mas, Vincent, era um segredo que eu não podia compartilhar. Nem mesmo com você. Eu sei que para você eu sou um estranho. E que isso não foi escolha sua. Mas o que Catherine e eu dividimos foi preciso muita coragem. Principalmente para Catherine. Ela sacrificou muito para viver uma vida de... Generosidade e amor. Papai, eu recebi tanto em troca. Eu tive que mudar. Eu tive que encontrar minhas próprias forças. E Vincent tem me ajudado a fazer isso. Por favor, saiba de uma coisa. Eu vou proteger Catherine. Cuidar dela. E amá-la até o meu último suspiro. Meu pai fez amigos verdadeiros. E significa muito para mim que tantos de vocês tenham vindo aqui hoje. Eu pensei por muito tempo sobre o que eu poderia dizer aqui. Mas tudo o que eu pensei parecia pequeno e insignificante. Perto do homem que o meu pai foi. Então o que eu gostaria de fazer é ler para vocês parte de uma história que eu sei que ele adorava. É uma história sobre dois brinquedos. Um brinquedo novo, um coelho. E um brinquedo velho e gasto. Um cavalo de pano. O que é real? Perguntou o coelho certo dia quando eles estavam deitados lado a lado. Significa ter coisas que fazem barulho dentro de você e ressoem para fora? Real não é como você é feito, disse o cavalo de pano. É uma coisa que acontece com você quando uma criança ama você por muito, muito tempo. Não apenas para brincar, mas ama de verdade. Então você se torna real. Isso machuca? Perguntou o coelho. Às vezes, disse o cavalo de pano, pois ele era sempre sincero. Quando você é real, não se importa em se machucar. Isso acontece tudo de uma vez, como ficar ferido, o coelho perguntou, ou pouco a pouco. Não acontece tudo de uma vez, disse o cavalo de pano. Você se torna, leva muito tempo. É por isso que muitas vezes isso não acontece com pessoas que quebram facilmente, ou tem pontas afiadas, ou tem que ser pegas com cuidado. Geralmente, quando você se torna real, todo o seu cabelo já se caiu. Seus olhos descolaram e você fica solto nas juntas e muito surrado. Mas essas coisas não importam, na verdade. Porque uma vez que você é real, você não pode ser feio, exceto para as pessoas que não compreendem. Uma vez que você é real, você não pode se tornar irreal de novo. Dura para sempre. Seu pai e eu redizimos esse contrato depois que você deixou a empresa. Ele queria... Nós dois queríamos proteger sua opção de retorno. Essa é uma decisão que não estou preparada para tomar no momento. Claro, eu... O que quer que decida, entretanto, não afeta seu direito. Basicamente, você continua a receber os honorários atuais e não coletados, mas apenas naqueles casos em que Charles estava envolvido ativamente. Além da programação de um acordo prolongado, Mark e eu discutimos a possibilidade de oferecer a você um acordo global. A verdade é que a participação do seu pai era bastante limitada nos últimos anos. Mark... Estou apenas sendo honesto, pai. Nós concordamos com certa quantia que eu acho ser bastante substancial. Mas é claro, aberta a discussões. Isso é ótimo, Jay. Mas agora eu não estou me sentindo muito aberta a discussões. Um... ... Um... Um... Marilene. Como está indo? Eu estou bem. De verdade. E você? Ainda não tenho certeza. É difícil imaginar este lugar sem ele. Eu sei. Mark não parece ter o mesmo problema. Mark é muito jovem ainda. Ele tem suas próprias ideias. Ele disse que o papai... não estava sendo muito ativo nas funções ultimamente. Isso é tolice. Marilene, vamos. Pode ser honesta comigo. Kate mesmo, quando seu pai estava aqui, ele estava abrindo mão de certas responsabilidades. Para que eu pudesse assumir. Eu acho. E quando eu saí? Quando você saiu... acho que as prioridades do seu pai mudaram. Mas ele respeitava sua decisão, Kate. Acho que sua honestidade ajudou a perceber que o direito associado não era tudo. Deus sabe que eu tenho tentado isso há 25 anos. Ele viveu. Ele arrumou tempo para as coisas que amava. Viagem. O teatro. Velhos amigos. Você. Você era realmente o mundo dele. Ele era muito famoso. Ele era nos portados. Ele era muito fuerte. A CIDADE NO BRASIL Entra. Você quer beber alguma coisa? Não, não. Obrigado. Estou bem. Ao menos sente-se. Tudo bem. Só um minuto. Então, como está indo? Melhor. Escobar disse que você irá voltar a trabalhar amanhã. Acho que o trabalho será bom para mim. É o que eu devo fazer. Olha, Cat, eu não sou psiquiatra. Mas experiências nos ensinam coisas que os livros não podem. Quando meu pai morreu... é muito mais profundo do que você pensa. Leva muito tempo para organizar as ideias. Muito mais do que três dias. Eu não sei. Eu não sei o que eu quero fazer. Tribunal de Justiça. Eu não sei. functions da vida. Não sei. Não sei. Não sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O QUE VOCÊ PROCURES ESTÁ DENTRO DE VOCÊ EU ESTOU ME PERDENDO, VINCENT EU NÃO POSSO VOLTAR PARA LÁ NÃO HÁ NADA LÁ PARA MIM EU TENTEI AQUELA VIDA NÃO É MAIS MINHA DÊ UM TEMPO PARA VOCÊ MESMA VINCENT EU PRECISO ESTAR COM VOCÊ EU PRECISO DE VOCÊ PRECISO DE VOCÊ VINCENT VINCENT Não, não. Uma perda tão repentina. Você não teve tempo para se preparar. A dor. Atravessa o meu ser. E então se instala. Posso sentir isso em você. Eu sei que pode. É tarde, deveria ir dormir. É, estou cansada. Tenho certeza de que vai ficar bem? Tenho. É tarde. É tarde. É tarde. É tarde. É tarde. Catherine, dormindo. Vincent. Eu sei o quanto é difícil para você... ter ela tão perto. Sim. Quanto tempo ela vai ficar? Ou quanto precisar? Entendo. Catherine sabe o quanto a presença dela me afeta. Sabe? O que disse a ela? Nada. Talvez devesse. O que eu deveria dizer a ela que não há amedronte? Ela já está sofrendo tanto. Antes havia segurança... da distância entre vocês. Mas agora... Ela veio aqui por um sofrimento. O que ela precisar. Qualquer sacrifício que eu precise fazer... eu farei... para ajudar a Catherine. Vincent. Eu temo por você. Temo por... vocês dois. Pai. Temo... que... que Catherine ficando... ou partindo... vá causar a vocês dois muito sofrimento. você. TAMO. Enfim. A CIDADE NO BRASIL Bom dia. Bom dia, girlfriend. Vincent, eu queria que eu perguntasse se você precisa de alguma coisa. Precisa de alguma coisa? Talvez um pouco de água quente. Onde está o Vincent? Ele está lá embaixo, nos túneis profundos, trabalhando nas câmaras novas. Disse que se você precisasse, eu devia achar... Não, não. Eu estou bem. O que foi? Lamento pelo seu pai. Eu também. Você sente saudades dele? Muitas saudades. Eu não conheci meus pais, mas sinto saudades mesmo assim. Você ainda tem mãe? Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Quando eu tinha sua idade. Acho que isso a deixa órfã também. Acho que sim. Tudo bem. Eu passei a manhã toda sozinha. E de alguma maneira eu não me senti sozinha. Você não está sozinha aqui. E de alguma maneira eu não me senti sozinha aqui. É estranho. O quê? Estar aqui... me faz perceber o que eu perdi todo esse tempo. A chance de estar com você. Não tinha certeza se esse tempo chegaria. E se eu estaria tão certa. Sabe, isso sempre foi um sonho. Para nós dois. Eu quero ficar. Catherine... Você me conhece, Vincent. Você sabe o que estou sentindo. Eu quero viver em seu mundo. Eu não quero voltar. Eu não quero que volte. Eu não quero que volte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nosso mundo dorme e ela está perto, estranho, maravilhoso e triste. Este sentimento crescendo em mim como uma maré. Ver tudo em que sonhei tão perto. E ainda saber disso. Tudo que sei é que ela está aqui e que devo viver para ela. Envolvê-la calmamente. Guiá-la para fora do sofrimento. Enquanto ela está aqui, devo viver cada momento para ela. Guiá-la para fora do sofrimento. Guiá-la para fora do sofrimento. Guiá-la para fora do sofrimento. Fácila. 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 Amém. Amém. Mas não era um sonho. Ele estava lá. Falando comigo. Abençoando você. Sim. Ele entendeu tudo sobre o nosso segredo. Ele entendeu tudo. Eu senti sinceridade. O que quero que eu faça agora? Está tudo bem. Você encontrou paz com ele? Sim. Mas ainda não com você mesma. Eu... Tenho certeza. Jamais tenha medo da verdade. Eu não quero magoar você. Eu não quero desapontá-lo. Voltando para cima. Sinto como se tivesse falhado. Catherine... Cada momento que partilhamos... É um triunfo e uma dádiva. E cada um desses momentos... É uma vida completa. Não há falhas. Isso não significa que nosso sonho jamais se realize. Significa apenas que agora não é o momento certo. Você veio aqui para se lamentar. E para começar a se curar. Mas agora seu destino é ficar nos dois mundos. Você é uma mulher de ambos os mundos. Isso é o que você é. Mas meu coração está aqui. E meu coração está com você. Onde quer que eu esteja. Onde quer que eu vá. Você me leva. Você é responsável por mim. Por nós. Por nosso sonho. Você carrega nossa luz. Este também é seu destino. Você acha que algum dia... Nós vamos ficar juntos. Juntos de verdade. Só se nós... Compreendermos a grandeza do sacrifício... A enormidade dos medos. E podermos superá-los. Eu não estou com medo. Caterine, nós somos uma coisa que nunca fomos. E nossa jornada é uma jornada que ninguém jamais fez. Agora estamos apenas começando. Devemos seguir com coragem. E devemos seguir com cuidado. Não. Mas estou com um pouco de medo. Eu sei. Não é estranho? Não. Mas não é estranha. A CIDADE NO BRASIL Obrigada. A CIDADE NO BRASIL Estou pronta para voltar ao trabalho. Tem certeza? Tem certeza. Está bem. Onde quer que esteja, onde quer que vá, você me leva. Você é responsável por mim, por nós, por nosso amor. Você carrega nossa luz. A CIDADE NO BRASIL Não se preocupe, papai. Eu não vou cair. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL